Errado, sai fechado, de graça pro Tavarelli, fez a proteção por lá o Cáceres. E o goleiro paraguas já sai jogando lá pela direita com o Insassi. Que aparece a Cunha pra fazer domínio por ali. Lançamento na frente. Cardoso fica esperando pelo meio, recebe, puxa mais atrás. A bola vem pro Cuevas. Tá aberta aqui na esquerda do campo, os Cuevas arriscou, bateu! Gol! Do Paraguai! Cuevas número 14. Ele já tinha dado dois sustos no Marcos, faz um belíssimo gol, olha só. Balançou na frente do Gilberto Silva, soltou a bomba, ela foi na trave e não deu chance pro Marcos. Dali pra rede, um para o Paraguai. Zero. Pra seleção brasileira, o Paraguai foi a sexta finalização, foi o terceiro chute de Cuevas. Em dois...